Que o crente é a luz do mundo e sal da terra, isso aí você já está cansado de saber, você já ouviu um milhão de vezes. Mas você sabia que a palavra de Deus diz que nós somos luseiros do mundo? Tem uma passagem nas escrituras que diz que nós somos astros do mundo, não astros como artistas, mas como o sol, que clareia todo o dia, tudo que tiver durante o dia, ele clareia tudo, se não tiver nuvens, ou como a lua, se estiver cheia, ela clareia tudo à noite. Então a palavra de Deus diz que nós somos luseiros do mundo, nós somos astros do mundo. Eu vou falar para você nesse vídeo como isso funciona na vida da igreja, na vida do corpo de Cristo, na sua vida, como é que você pode aumentar isso, amém? Eu sou o pastor David Daniel, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, meu irmão amado, minha irmã, que essa palavra possa abençoar a sua vida grandemente no nome do Senhor Jesus. Mas para você poder receber essa revelação que vem de Deus, que vem do Espírito Santo, fica com o seu coração aberto e assiste a mensagem toda. Se você gostar, deixa o seu like nesse vídeo aí, que Deus possa te abençoar grandemente no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te ama e se importa com você. O plano dele é que você seja feliz e realizado. Na cruz, Jesus pagou por todos os teus pecados. Agora, você pode viver uma vida abundante e abençoada. Saiba mais sobre o plano de Deus para a sua vida na Igreja Batista Fonte da Graça. Todas as quintas, às 19h30, oculto da resposta. Endereço, Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, número 8080, ao lado do sítio Catarina. Tua vitória já está preparada por Deus. Porque enquanto nós estamos aqui, vamos dizer, cuidando da casa do Senhor, Deus está lá cuidando da nossa família. Enquanto nós estamos aqui adorando a Ele, Deus está enviando o exército de Deus na nossa casa. Enquanto nós estamos aqui pedindo proteção, pedindo cobertura, Deus está guardando a nossa casa. Amém? Então, é muito importante a gente caminhar para a casa do Senhor. E a gente não pode parar. Se a gente parar, a gente não cumpre o propósito de Deus para a nossa vida, e muito menos para a nossa família. Então, que Deus nos dê esse ânimo, essa coragem, de poder deixarmos a nossa casa, de vir para a casa do Senhor, para adorarmos e glorificarmos o nome dEle. É aqui que a gente vai ouvir a voz de Deus falar conosco. Eu não sei o que Deus colocou no coração do pastor da Bíblia. Eu sei que Deus vai falar conosco. Amém? Vamos receber o profeta aplaudindo a Jesus. Obrigado, pastor. Povo de Deus abençoado, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Que oportunidade gloriosa de nós estarmos aqui mais uma vez para louvarmos o Senhor, glorificarmos o nome dEle. Amém? Bem como o pastor acabou de dizer aqui, o nosso motivo de viver, o seu motivo de estar na presença de Deus é para glorificar o Senhor. Então, permita que Deus possa fazer isso através da sua vida. Amém? Deus colocou dons e talentos, unção e poder e a sua palavra. Amém? Tudo aí dentro de você. Um vaso que pode ser de barro, mas que Deus colocou aí dentro de você coisas especiais do céu para que você possa ser uma bênção aqui nesse mundo. Amém? Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus por essa oportunidade que tenho de transmitir a sua palavra. Pai, obrigado por essa oportunidade que tu me concede. Amém? E através da misericórdia do Senhor, através da sua graça. Amém? Também quero agradecer ao pastor Vanderlei, o pastor dessa igreja, ao pastor Vanderlei, à pastora Kátia, que são os pastores dessa igreja. Eu louvo a Deus pela vida deles. Amém? Eu agradeço também a eles. Amém? Louvo a Deus pela vida desse casal precioso, talentoso. Amém? Como eu estava dizendo para o irmão ali, amém? Essa igreja toda é uma igreja carinhosa, é uma igreja de Deus. Esse, realmente, nós confirmamos no nosso coração que esse é um trabalho de Deus. Quem se levanta contra um trabalho desse, amados, só pode não ter juízo. Amém? Vai arranjar prova para a sua vida. Amém? Então, nós temos que orar por aqueles, por isso que Jesus falou, ore por aqueles que te perseguem. Amém? Porque é uma coisa perigosa. Mas, qualquer pessoa, devemos orar por alguém que se levanta contra a obra de Deus, desnecessariamente, para que Deus possa dar graça, misericórdia, visitar aquele coração e mudar o seu coração para que aquela pessoa se arrependa. E nós também temos que orar a Deus, pedindo ao Senhor, a Deus que envie trabalhadores. Já tem trabalhadores aqui, mas a obra é grande, amados. O trabalho da obra do Senhor é muito grande. Então, temos que orar para que Deus envie trabalhadores. Toda pessoa que abençoar essa casa, que abençoar esse trabalho aqui, aliás, se abençoar qualquer obra de Deus, né? Mas eu falo em especial, se abençoar esse trabalho aqui, essa igreja, Deus vai recompensar grandemente. Não importa que área seja. Irmão, eu não posso ajudar nessa parte, mas você pode ajudar em outra parte. Deus vai te recompensar. Deus vai colocar multiplicado na sua vida, muito mais vezes, aquilo que você abençoou, aquilo que você ajudou. Deus vai abençoar você, vai te fortificar. Eu peço a Deus que lhe dê saúde, a cada um de vocês. lhes dê força, lhes dê muitos anos de vida, que abençoe os irmãos grandemente, no nome do Senhor Jesus. Deus é o Deus dessa obra. Ele vai multiplicar vocês, Ele vai aumentar mais ainda. Amém? Vocês já são grandes, mas Deus vai aumentá-los mais ainda. Vai fazer como no povo de Israel. Deus disse, olha, vocês já cresceram bastante, mas eu vou fazer de vocês mil vezes aquilo que vocês são. Está lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 1, versículo 11. Deus vai fazer, pode também fazer isso com você, e também quer fazer isso com vocês. Vai multiplicá-los, abençoá-los. Que Deus possa abençoar, colocar a pessoa no caminho dessa igreja para abençoá-los. E quando Deus fizer isso, essas pessoas serão grandemente abençoadas no nome do Senhor Jesus. Amém? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Amados, vamos às Escrituras. Deus tem uma palavra para falar conosco nessa noite. Deus quer falar com você. Apocalipse, capítulo 1, no versículo 12, e no versículo de número 13, Deus tem uma palavra para falar ao seu coração, que vai te abençoar, que vai te ajudar, que vai nos revelar coisas novas a cada dia. Todos os dias, nós temos mais para aprender do Senhor Jesus. Todos os dias, Deus quer te instruir mais, quer te ajudar mais. Ninguém sabe tudo. Todos os dias, Deus quer nos ajudar. Quando Deus nos dá uma revelação nova da sua palavra, quando nós aprendemos alguma coisa a mais da sua palavra, isso serve para o nosso crescimento. eu acredito que Deus vai abençoar você e a mim também, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12, 13, diz assim, Evirei-me para ver quem falava comigo e virando-me vi sete castiçais de ouro e no meio dos sete castiçais um semelhante ao filho do homem vestido até os pés de um vestido comprido e singido pelos peitos com um cinto de ouro. Vamos orar. Precioso Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, unge os meus lábios, Senhor. Sacode a tua igreja com o teu poder, Pai. Senhor, nós acreditamos nos milagres, acreditamos no teu poder, aquilo que o Senhor fez em Pentecostes, milagres a partir daí em frente, Senhor. Através da vida dos apóstolos e dos discípulos, o Senhor também pode fazer hoje, Pai. Eu te peço, visita-nos com a tua glória e o teu poder. Meu Deus, eu oro, Senhor, e te agradeço pelo que o Senhor tem para fazer ainda nesse lugar, Senhor, muito mais para frente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Diga a glória a Deus. Você sabe que o apóstolo João, ele teve uma visão de Deus, o Senhor o arrebatou até o céu para que ele pudesse ver as coisas que iriam acontecer. Aqui o apóstolo João, ele teve uma visão do próprio Senhor Jesus, além de todas as coisas que ainda estavam para acontecer, algumas delas eram figuras, mas muitas delas nós podemos compreender claramente. Aqui o apóstolo João, ele viu o Senhor entre sete castiçais. No meio daqueles castiçais, ele viu o filho do homem vestido até os seus pés com um vestido comprido. Esses castiçais aqui, todos os irmãos sabem que eles representam a igreja do Senhor Jesus. Os castiçais, o castiçal, representa o povo de Deus, representa os crentes, representa a igreja do Senhor Jesus, que ela está ligada a uma coluna, aquelas canas, aqui nós temos aqui representado, representado aqui no púlpito, tem a figura aqui do castiçal, essa parte aqui da frente é a coluna, ela representa o Senhor Jesus. Essas pontas aqui na frente, essas canas, ou, essas canas, ou esses tubos aqui, eles representam as igrejas, representam os crentes, e em cima fica o local onde se coloca o azeite, onde se coloca o óleo, para que haja a luz. O castiçal é uma figura da igreja, é uma figura do Senhor Jesus, é uma figura do Espírito Santo, principalmente, uma figura da obra de Deus. Este castiçal, amados, ele era totalmente feito de ouro, toda peça, ela era constituída de ouro, porque fala da divindade, porque representa um trabalho que vem de Deus. Essa peça que vem toda feita de ouro, representando a obra de Deus, representando a divindade, porque fala que a igreja, ela é da obra de Deus, ela não é uma instituição feita por homens. Muitas pessoas pensam que a igreja do Senhor Jesus é uma instituição de homens, nós trabalhamos nela, mas nós devemos permitir que toda honra e toda glória venha a ser dada para o Senhor Jesus. Fala de salvação, porque ouro, ouro representa a salvação, a redenção, então tudo aquilo que você fizer na casa de Deus e na sua obra, você deve fazê-lo para a sua glória. O ouro representa a divindade de Deus, representa que a casa do Senhor, ela é uma obra realmente de Deus. A finalidade totalmente do castiçal, como você bem já sabe, isso não é novidade para você, é para alumiar o tabernáculo. eu estou falando do tabernáculo porque no Antigo Testamento Deus também deu orientação para que Moisés ele colocasse dentro do tabernáculo o castiçal, o castiçal com aquelas sete lâmpadas ali, elas davam uma iluminação eficiente e bem agradável, porque nenhum sacerdote, nenhum obreiro do tabernáculo, ele conseguia ministrar o Senhor se não tivesse o castiçal, se não tivesse aquela luz clareando aquele ambiente para que eles pudessem trabalhar. Então, aquele castiçal que Deus deu para Moisés como modelo, Moisés, Moisés, ele ordenou que as pessoas que trabalhavam na construção do tabernáculo construíssem também o castiçal, ele dava uma luz, uma luz agradável, ele iluminava muito bem aquele ambiente e eles podiam servir. Da mesma forma, amados, o nosso mundo que está perdido, nosso mundo está em trevas, se muitas vezes você tem medo, se muitas vezes você pensa, quando você acorda de manhã e você vê as notícias que vão dando na televisão das coisas desagradáveis, de tantas coisas ruins, mas eu quero que você saiba que esse mundo ainda não está perdido ainda, porque a igreja do Senhor Jesus é o castiçal que está aqui para trazer luz a esse mundo. Quando Jesus estava aqui no mundo, ele disse, enquanto eu estiver aqui, eu sou a luz do mundo, mas quando o Senhor Jesus subiu ao céu, ele enviou o Espírito Santo, e todas as pessoas que receberam Jesus como seu salvador, passaram a fazer parte dessa obra, é uma obra que vem de Deus, pode parecer que é uma coisa que vem do homem, mas é uma obra constituída por Deus, a qual o Senhor Jesus deu a sua própria vida para que essa obra fosse levantada. Durante os séculos, muitos homens, muitos tiranos, muitos falsos cristos tentaram se levantar para exterminar a igreja, para acabar com a obra de Deus, para destruir o corpo de Cristo, muitos dos nossos irmãos foram mortos nas arenas, foram jogados aos leões, foram queimados, foram crucificados, o inimigo tentou exterminar a obra de Deus, mas jamais ele poderia acabar com a obra de Deus, porque ela é o castiçal, é de ouro, ela vem da mão do próprio Senhor Jesus, enquanto nós estivermos aqui, o Espírito Santo está conosco, é o Espírito Santo de Deus que sustenta essa obra, amados, é o Espírito Santo de Deus quem te dá o poder, quem te dá a força para você caminhar, talvez alguém aqui nessa noite pode estar se sentindo desanimado, talvez você já pensou até em recuar, já pensou até em desistir, irmão, eu sou apenas um homem, eu sou apenas uma mulher, eu sou tão fraquinho, todos nós somos, somos vasos de barro, que a palavra de Deus diz, segundo a Coríntios, ela diz que nós somos vasos de barro, mas que somos aperfeiçoados pela excelência de um poder que está dentro de nós, existe dentro de você um poder que te sustenta, existe dentro de você um poder que te fortalece, existe dentro de você um poder que te ajuda dia por dia para que você possa continuar a sua caminhada em Deus, muitos dos nossos irmãos já choraram, muitos dos nossos irmãos já passaram por grandes dificuldades, quero te dizer que você não está sozinho, outras pessoas também passam por dificuldades, mas quero te dizer que você faz parte da obra de Deus e o seu propósito não vai falhar, porque o poder de Deus está na igreja do Senhor Jesus, esse mesmo poder te sustenta, esse mesmo poder te dá força, a graça, a unção, te capacita a continuar dia após dia, irmão, eu não sei como é que eu vou fazer na semana que vem, eu não sei como é que eu vou fazer no mês que vem, não se preocupe com o dia de amanhã, Deus ele vai dar para você a força e a graça para você viver um dia de cada vez, se preocupe com hoje, quando acordar de manhã louve a Deus por aquele dia, diga Deus, obrigado pai por esse dia que o Senhor está me dando, obrigado pela força pai, me dá graça, me livra das tentações, me protege, ora pelos teus familiares, ora pelas pessoas que você ama, ora pela sua igreja, peça a Deus que cumpra o seu propósito e a sua vontade na sua vida, Deus vai fazer com que a sua luz possa brilhar através de você grandemente em nome de Jesus, irmão, eu sou tão fraquinho, Deus vai usar coisas pequenas justamente o que vai acontecer, Ele vai usar coisas pequenas, simples, insignificantes para a sua glória, para que o mundo possa ser confundido, muitos sábios desse mundo não são os pregadores, não são os obreiros da igreja, não são aqueles que estão com os seus joelhos aqui na casa do Senhor nessa, em outras, orando, outras igrejas mais bonitas, outras mais simples, na verdade Deus não está habitando o tempo, Deus está habitando em você, mas é importante você estar na casa de Deus, ok? é importante você congregar, porque quando você é uma brasinha viva, a sua fé ela se acende quando você está junto de outras brasas, pode ver, se você pegar uma pequena brasinha que está naquela grande fogueira e você tirar ela um pouquinho assim, afastar ela, ela ainda vai ficar acesa, mas daqui a pouco, mais um tempinho, quando você notar, ela já vai ter se apagado, mas se você jogar novamente na fogueira, ela vai continuar ali acesa durante muito tempo, horas e horas, enquanto houver o combustível, aquela fogueira vai permanecer acesa, o nosso combustível é a palavra de Deus, o nosso combustível amado, é o Espírito Santo, Ele é quem te dá força, Ele é quem te dá poder, Ele é quem está conosco nessa hora, aleluia, o apóstolo João, ele viu o próprio Senhor Jesus, e aqui eu aproveito para falar um pouquinho de um outro assunto, estou fugindo um pouquinho do assunto, mas eu creio que é importante, porque está dentro desse versículo aqui, João ele viu o Senhor Jesus, semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido, aqui não aparece a expressão linho fino, mas aqui está revelando que o Senhor Jesus, Ele está cumprindo o ofício de sumo sacerdote, isso confere com a palavra de Deus, porque no livro de Hebreus diz que o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós, no passado, há milhares de anos atrás, os sacerdotes intercediam pelo povo, eles apresentavam a Deus as necessidades do povo, para que Deus pudesse abençoar o povo, hoje em dia, aqueles sacerdotes não estão mais aqui entre nós, nós temos um sacerdote perfeito que está perante Deus, apresentando as nossas necessidades, saiba que tem alguém, já tem um representante lá, não somente ele morreu por nós, não somente ele foi o próprio sacrifício, ele foi o sacerdote e foi o próprio sacrifício, e agora ele está lá intercedendo por nós, colhendo as nossas orações, no antigo testamento, aqueles sacerdotes que estavam lá, não havia apenas um, ok irmãos, tinham vários sacerdotes, e tinha um sacerdote que era o líder deles, que era chamado sumo sacerdote, eles tinham roupas diferentes, as suas roupas eram diferentes, para que as pessoas pudessem saber quem era quem, a roupa do sumo sacerdote era diferente, e uma vez por ano, quando o sumo sacerdote, ele apresentava o sacrifício, lá no santo dos santos, a Deus, para que o povo pudesse entrar no outro ano, debaixo da bênção de Deus, o sacerdote trocava a sua roupa de costume, a roupa que ele usava durante o ano todo, ele colocava uma túnica especial de linho fino sobre ele, porque era uma atividade diferente, uma túnica de linho fino cobrindo todo o seu corpo, então ele entrava no santo dos santos, apresentava o sacrifício, e se aquele sacerdote não morresse, nenhum deles morreu, todos eles, quando ele saísse lá do santo dos santos, significava que ele voltava vivo, e aquilo que foi apresentado a Deus foi aceito por Deus, então o sacerdote vinha com a bênção, pronto para poder abençoar o povo, pronto para dizer, quando vocês plantarem, vocês vão colher, tudo que vocês colocarem as mãos vai ser abençoado, o Senhor vai brilhar o seu rosto sobre vocês, o Senhor vai tirar do meio de vocês as enfermidades que estavam sobre os egípcios, e vocês serão abençoados, o anjo do Senhor vai estar junto contigo, a presença de Deus vai estar sempre com você, porque o sumo sacerdote apresentou a oferta e uma vez por ano, mas todo ano tinha que ser cumprido isso, aqui fala que Jesus estava com o vestido até os pés, não diz que é de linho fino, mas provavelmente é como se fosse a roupa do sumo sacerdote, significa que o Senhor Jesus está constantemente apresentando a Deus as nossas necessidades, e ele também está te abençoando, amado, saiba que você tem sobre a sua vida a benção do Senhor, viva uma vida digna da altura que Deus chamou você, o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, e ele está abençoando a sua igreja, está abençoando a sua obra, e a nossa função aqui na terra é fazer com que a luz que ele colocou dentro das nossas vidas possa clarear e possa abençoar cada parte escura desse mundo em nome de Jesus, aonde houver uma pessoa entrevada, aonde houver uma pessoa necessitada, aonde houver uma pessoa oprimida, deprimida, precisando, aonde houver uma localidade que precisa, talvez você possa muitas vezes achar eu não posso fazer isso irmão, eu não tenho talento para isso, eu não estudei tanto a Bíblia, você não precisa ser um doutor de teologia, você não precisa ter muitos anos de crente, quando você aceitou Jesus como seu salvador e você já aprendeu alguma coisa, você tem autoridade de Deus para ir até aquelas pessoas, ir naquele lugar e abrir a sua boca e deixar que Deus te use, amados, Deus quer usar você aqui nesse lugar, Deus quer usar você na sua casa, existem muitas coisas para serem feitas, deixa Deus usar você, o Espírito de Deus quer vir sobre você, Deus quer ungir a sua vida, quer te habilitar, quer te capacitar para que você possa fazer grandes coisas para Ele, muitas vezes nós pensamos que nós não podemos fazer as coisas para Deus, outros são até demais, mas nós damos um passo atrás pensando, eu não posso fazer isso, eu não tenho um tanto talento assim, eu não sou como aquela irmã ou como aquele irmão, mas se você colocar a sua vida diante do Senhor, se você der um passo à frente, Deus vai ungir você e você vai fazer grandes coisas para a glória do Senhor Jesus, não somente deixe Deus te usar dentro da sua casa, como também lá fora, Deus vai te usar para que muitas pessoas possam ser abençoadas e salvas, vocês são o castiçal de Deus, este castiçal que João viu lá em Apocalipse, também Deus mandou que Moisés dissesse para o povo para que construísse um castiçal para colocar dentro do tabernáculo para que os sacerdotes pudessem trabalhar, esse castiçal é a igreja, esse castiçal traz luz para esse mundo, sabe que a palavra de Deus ela vem dizendo aqui, veja comigo lá em Filipenses capítulo 2 no versículo 15 eu aprendi algo tremendo aqui, a respeito da nossa finalidade, diz aqui que nós somos luzeiros, mas eu vou trazer para você a tradução fiel aos originais, ok, em Filipenses capítulo 2 no versículo 15 que diz assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como, agora na tradução original, diz, resplandeceis como astros do mundo, outras traduções na sua Bíblia pode estar luzeiros do mundo, mas na tradução original está astros do mundo, você não é só uma luzinha pequenininha acesa no cantinho não, a Bíblia não está falando de uma pessoa só, ela está falando de toda a igreja, nós somos como, é como se fosse o sol, é aquele grande astro que está clareando todo dia, para que as pessoas possam enxergar, a igreja do Senhor Jesus também tem esse poder, a igreja do Senhor Jesus, ela tem tanta luz dentro dela, tem tanto poder, que nós podemos atender a necessidade do mundo todo se eles abrirem os seus corações, por isso que temos que pregar a palavra, por isso que não podemos recuar, por isso que você não pode desanimar, por isso que você não pode ser frouxo, por isso que a gente não pode ser covarde, eu não estou dizendo para você ser imprudente, seja prudente, seja equilibrado, mas seja ousado, e deixe o Espírito de Deus te encher, e você ser um instrumento para a glória do nome do Senhor Jesus, hoje aqui nessa noite eu estou vendo luzeiros do mundo, a palavra de Deus diz que você é astro do mundo, não é astro como um artista, é astro, é alguma coisa que tem uma luz muito forte, uma luz que brilha, uma luz que onde ela chega, vai fazer com que a escuridão ela venha a ser dissipada, ela venha a ser totalmente julgada em nome de Jesus, se nós pudéssemos apagar todas as luzes aqui agora, você ia perceber que de modo geral nós não conseguimos enxergar as coisas direito, mas quando a luz fosse ligada, tem como fazer isso agora irmão? São várias tomadas, pode apagar tudo? Só para os irmãos perceberem o que vai acontecer? Olha só o que vai acontecer irmãos, o mundo está desse jeito, é dessa forma que o mundo se encontra, mas aqui no público tem luz, e essa aqui, e essa aqui? Olha, olha gente, a palavra de Deus diz que vocês são luzes, ficou tudo escuro, ficou tudo escuro, exceto aqui, só o candelabro que está aceso, mas viu como é que ficou cheio de trevas aqui na, como é que ficou cheio de trevas porque não tem luz aqui, o pastor vai apagar também, é aqui pastor, essa tomada aqui, aqui pastor, essa aqui então, pode ser essa aí também pastor, tomada, pode ser essa aqui, pode, ele já achou, ele já achou, viu como é que ficou tudo escuro, dá para enxergar, mas está tudo escuro, mas quando a luz chegar, veja o que vai acontecer, mas quando a luz chegar, a luz julga as trevas, todas as trevas vão embora rapidamente, todas as trevas elas se afastam, a luz preenche cada espaço quando ela chega, ela tem mais força, a luz tem mais poder, obrigado pastor, a luz tem autoridade, a luz vem de Deus, parece que tem muito pregador que dá muita autoridade para o inimigo, olha o inimigo tem feito isso, tem feito aquilo, pode ser amados, mas o poder que está dentro de você, a porção da palavra que está na tua vida amado, faz com que toda treva, toda luz, possa ser retirada no nome do Senhor Jesus, vamos dar um forte aplauso de louvor ao nome do Senhor nessa noite, há poder, há luz nessa igreja, há autoridade, a luz nessa igreja, vocês são luzeiros do mundo, vocês são astros do mundo, o poder de Deus está na vida de vocês, Jesus mesmo disse isso, irmão, mas eu irmão, eu irmão, tem irmão que é tão tímido, é tão tímido, mas Jesus ele disse lá em Mateus 5 no versículo 14, vós sois a luz do mundo, ele não disse meia luz, meia boca, ele disse luz do mundo, não se pode esconder a cidade que está edificada sobre o monte, o que Jesus estava querendo dizer é que o que foi colocado dentro de vocês e aquilo que vocês são agora é impossível que seja escondido, não tem como, vai ter que vir para fora, deixa a luz de Deus na sua vida vir para fora amados, se alguém não quiser ouvir, você não precisa tentar forçar ninguém a caminhar, você tem que apenas abrir a sua boca, ofereça uma oração, fale de Jesus, se alguém dizer não ou não quer, você tudo bem, você deixa aquela pessoa lá, ok, mas você continua falando, não desanime se alguém te rejeitar, continue deixando Deus usar você como instrumento para a sua glória, foi por isso que ele completou, no versículo 16 de Mateus capítulo 5, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, resplandeça a vossa luz, sabe que então esse candelabro aqui, essa base, o pedestal, o pedestal, é o fundamento, lá em 1 Coríntios capítulo 3 no versículo 11, diz assim ó, posto que não se pode lançar outro fundamento, além daquele que já foi posto, outro, não pode lançar outro, o fundamento tem que ser Jesus, ele é o fundamento, aqui, a coluna representa o Senhor Jesus, e essas canas, aqui, ou esses braços, eles representam uma igreja, ou cada um de nós, crentes, representando que ele, nenhum desses braços, ou canas aqui, possui um pedestal separado, não, crente nenhum tem que ficar em cima de pedestal, não, eles tem que estar ligados ao Senhor Jesus, conforme a palavra de Deus diz, em João capítulo 15, no versículo 4, é como as varas, que para poder dar fruto, elas tem que estar ligadas na videira, para que, essas lâmpadas, possam clarear, esses braços, precisam estar ligados na coluna, que é o Senhor Jesus, quem está entendendo aquilo que eu estou falando, diga a glória a Deus, diga graças a Deus, aleluia, então vocês são luzeiros desse mundo, vocês são luz desse mundo, como luzeiros do mundo, nós podemos o que? Número 1, como luz desse mundo, você pode conduzir outras pessoas a luz, conduzir outras pessoas a salvação, outras pessoas para o caminho da salvação, pode ter muito cientista por aí, pode ter sábio, pode ter muito doutor, pode ter gente que estudou muito, isso é muito bom, mas não pode conduzir ninguém até o reino de Deus, mas vocês podem, aleluia, diga eu posso, eu posso, diga posso todas as coisas, diga eu tenho a unção de Deus, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho o poder de Deus, como luzeiros de Deus, vocês podem conduzir outras pessoas para a salvação, porque se um cego guiar um outro cego, o que vai acontecer? Ambos cairão no buraco, foi o que Jesus disse, um cego não pode, se um cego guiar outro cego, ambos vão cair na cova, então, você recebeu essa luz sobre a sua vida, segundo, você tem autoridade sobre o mal, como luzeiro de Deus, você tem autoridade sobre qualquer mal, não tenha medo do diabo, tem crente que tem medo do diabo, meu Deus, está endemoniado, deixa eu chamar ali o pastor, e o pastor já está fazendo uma outra coisa, vai lá, pode ir meu irmão, pode ir tranquilo, que você tem autoridade de Deus sobre a sua vida, sobre o mal, eu já perdi as contas, eu já perdi as contas, de quantos demônios eu já expulsei, de quantas pessoas ficaram livres com a ordem de um espírito maligno que possa sair, você pode fazer a mesma coisa, você é luzeiro também, você também tem essa autoridade, temos essa autoridade, nenhuma força do mal vai te fazer dano nenhum, olha o que diz em Lucas, capítulo 10, verso 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum, diga, eu tenho poder, diga, eu tenho autoridade, como o luzeiro do Senhor você tem autoridade para expulsar demônios, aleluia, vocês vão expulsar demônios, vocês vão orar pelos enfermos, vocês vão abençoar as pessoas, vocês vão orar por pessoas que estão deprimidas, que estão pensando em se matar, em tirar as suas próprias vidas, que perderam o propósito de viver estão desanimadas, você pode ir lá, Deus vai colocar a sua palavra na sua boca e você não vai chegar lá e você não vai ouvir aquela pessoa e ficar desanimado também não, você vai dar para ela palavras de vida, palavras de graça e de libertação que vão animar e renovar e fortalecer e alimentar aquela pessoa, tem crente que quando ele vai falar com alguém da palavra de Deus ele acaba ouvindo a pessoa e acaba ficando deprimido também, eu ouvi a história de um homem que ele estava em uma ponte pronto para pular para se suicidar, aí alguém viu ele de longe e não espera meu amigo, não faça isso não, não faça isso não e correu até lá, o que está acontecendo com você? aí o rapaz sentou do lado dele e o outro começou a contar, olha meu problema é esse, meu problema é esse, 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 é isso que está acontecendo, três horas depois os dois pularam da ponte, você não vai deixar que as trevas de nenhuma outra pessoa influencie você, você, quando a pessoa vai falar, você vai ouvir, mas o que você vai ter para falar é a palavra de Deus na sua boca, eu sei, é muito difícil, mas para Deus nada é impossível, eu sei, está difícil, mas Deus pode mudar qualquer situação, como aqueles amigos, aqueles quatro amigos, se eu tiver falado o número errado, você me perdoe, como aqueles, aqueles homens que pegaram o paralítico e combinaram de ir até no lugar onde Jesus estava, mas a multidão estava cercando aqueles homens ali, estava impedindo aqueles quatro homens, isso que é amigo de verdade, eu não sei se aqueles quatro homens já eram convertidos, se eles já eram discípulos de Jesus e já estavam aceitando a palavra, eu não sei, eu só sei que eles eram amigos de verdade, que estavam levando aquele paralítico para Jesus, para ser curado, muitas vezes nós não temos amigos assim, as pessoas quando você enfrenta o primeiro problema ela já vai te abandonar, ela vai te largar, se as pessoas estiverem com você só quando as bênçãos estiverem contigo, então não tem muito significado, mas um amigo de verdade é aquela pessoa que quando você estiver na luta, na dificuldade, ela vai estar com você, se você fizer o mesmo por outra pessoa que está passando dificuldade e ajudá-la, Deus vai recompensar você por isso, a nossa ajuda, nossa compreensão, nossa paciência, também é uma semente para que outras pessoas possam fazer a mesma coisa por nós, só que sempre multiplicado, quem está entendendo o que eu estou falando diga a glória a Deus, aqueles homens pegaram o paralítico e andaram, andaram, carregaram aquele homem e quando chegou lá falou, olha realmente nós tentamos, eles poderiam pensar assim, tentamos, fizemos todo o esforço, mas não deu, olha não dá, ele falou, então vamos voltar para casa, não, se for preciso a gente sobra em cima daquele telhado, tira as tênis, vamos levar você até lá e vamos te abaixar, nem que a gente tenha que subir naquele telhado, nós precisamos de obreiros assim, Deus quer levantar pessoas na sua vida para te ajudar assim, Deus quer te levantar para você ajudar outras pessoas assim, pessoas que vão escalar os telhados, pessoas que vão ser uma benção, amados, como foi aqueles quatro homens, eles estavam sendo luz, não sei se já eram convertidos ou não, mas estavam sendo luzeiros já, eles estavam levando outras pessoas até Jesus, você também pode fazer isso, você vai trazer outras pessoas desse lugar, que sairão daqui curadas, libertas e abençoadas e contarão o seu testemunho aqui para a glória do nome do Senhor Jesus, quem pode dizer glória a Deus? Vamos aplaudir o nome dele nessa noite, amados, bem forte, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus, então você tem autoridade, você também deve viver uma vida justa, dando testemunho, para que tudo isso possa acontecer, o testemunho é importante, viu irmãos, eu coloquei por último, mas não menos importante, olha o que diz Efésios 4, versículo 1, diz assim, rogo-vos pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, vocação com que fostes chamados, a vocação de vocês não é trevas não, larga as coisas do mundo para lá, se esforça, irmão, a carne é fraca, para de ser sem vergonha, vai lá e busca a força em Deus, e Deus vai te ajudar, vai te dar graça, e você vai ser um instrumento de um vaso nas mãos do Senhor, Deus vai pegar a tua vida, vai tirar você lá do poço, como José estava, vai tirar do poço, vai colocar você numa posição de honra, vai ter pessoa que vai ficar assim, mas como, como é que aconteceu isso, como é que aconteceu, vão ficar surpreendidos, Deus vai estar com você no meio daqueles que te ajudam, Ele vai fazer o teu desejo prevalecer sobre os teus adversários, quem diz amém? Diga, eu creio, falei para você, é uma promessa da palavra, não inventei da minha cabeça não, Salmo 118, depois você vai lá, agora não, então o que você precisa ter, o que a lâmpada tinha que ter? O que a lâmpada tinha que ter? Nós sabemos aqui, não falo em Apocalipse, mas nós sabemos que, tem que ter azeite, a lâmpada para ser acesa tem que ter azeite, lá em Êxodo capítulo 25, no capítulo 27 também, Deus falou para Moisés assim, olha, diga para os filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveiras, para fazer arder as lâmpadas, continuamente, Êxodo 27, versículo 20, eu sei pelo livro de Êxodo que tem que ter azeite, eu também sei pelo livro do profeta Zacarias, Zacarias capítulo 4, irmãos, acreditam que Zacarias, também teve a visão desse mesmo castiçal, acreditam nisso? Olha o versículo 2, estou acabando já, fiquem tranquilos, digam glória a Deus, falta só mais uma hora, brincadeira, e me disse, que vez, era um anjo que estava falando com Zacarias, e eu disse, olho e eixo que um castiçal todo de ouro, meu Deus, ele viu a mesma coisa que João viu, eu vejo um castiçal de ouro, e um vaso de azeite com sete lâmpadas, e cada lâmpada tinha sete, sete canudos, os sete braços, ele viu a mesma coisa que João viu, Zacarias, só que ele não entendeu, não era a época de ter a revelação disso, Zacarias era um profeta, mas ele não teve a revelação de compreender o que isso significava, mas você é privilegiado, você tem a revelação de que isso representa a igreja do Senhor Jesus, representa você que está aqui para ser luz desse mundo, eu disse que você tem autoridade para expulsar espíritos malignos, mas não fique muito alegre, não fique tão alegre por isso não, porque você expulsa demônios não, porque você pode orar pelos enfermos, e eles serem curados não, mas fiquem alegres pelo nome de vocês que está escrito no livro da vida, irmão, não expulsei nenhum demônio, tem gente que expulsou muito, mas vai ficar aqui, nem vai para o céu, às vezes você nem expulsou nenhum, mas você não teve oportunidade ainda, mas você está vivendo uma vida justa e reta diante do Senhor, então amado, o seu nome está escrito no livro da vida, diga glória a Deus, aleluia, oh glória a Deus, deixa eu ler o último versículo aqui, versículo 4 aqui, de Zacarias 4, e fale ao anjo, Senhor meu, o que é isso? Então o anjo respondeu, tu não sabe o que é isso? E eu disse, eu não sei meu Senhor, versículo 6, e respondeu, esta é a palavra do Senhor Azorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, a revelação do azeite no castiçal, é o poder de Deus que vai fazer com que o mundo seja impactado e salvo para o final dos tempos antes da volta do Senhor Jesus, uma igreja que não tem o Espírito Santo de Deus, eu digo, acolhendo o Espírito Santo, não entristecendo, orando, buscando a Deus, sendo sincero, sendo um crente de verdade, não aquele crente de aparência, Jesus falou sobre sebulcos caiados, o apóstolo Paulo, ele falou, ele acabou falando isso para uma pessoa errada, que foi um sumo sacerdote, mas com a intenção certa, ele falou, você é uma parede branqueada, que significa uma parede velha que está já para cair, mas que foi pintada de branco para ter a aparência de que ela é forte, olha amados, você é uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, se a igreja não tiver o Espírito de Deus, se ela não contar com a força do Espírito Santo de Deus, o que vai acontecer é que ela não poderá cumprir a sua missão, não existe a possibilidade da igreja do Senhor Jesus cumprir a sua missão sem o poder do Espírito Santo, sem o Espírito Santo de Deus, você pode pedir o Espírito, o Senhor Jesus para fazer com que o seu Espírito desça sobre você, para te dar o seu poder, eu quero dizer, isso não significa que você não tem o Espírito Santo, não me interprete isso errado, mas para que você possa receber o batismo com o Espírito Santo, caso você não seja batizado, e se por acaso você não for, ok amado, mas você vive uma vida santa, vive uma vida justa diante do Senhor, amados, o que uma igreja precisa fazer, o que cada um, cada pastor precisa fazer, cada denominação precisa fazer, e deixar as suas diferenças, reclamar ao Senhor para que possa descer o seu poder sobre ela, para que nós possamos, independente de diferenças políticas ou qualquer coisa, para que nós possamos pregar a palavra e levar essa palavra, essa luz lá no mundo, para que os perdidos possam ser salvos, Jesus só poderá voltar quando esse evangelho do reino for pregado a toda criatura, quem quer esse poder na sua vida aí? O azeite, o azeite, é o azeite, a lâmpada tem que estar acesa, Jesus já disse lá em Mateus capítulo 25, aquelas virgens que ficaram do lado de fora foi porque não tinham azeite, símbolo do Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus que faz com que a obra de Deus não seja mais uma religião uma porta de religião aberta, não, mas quando o Espírito Santo está lá, há a diferença, as pessoas veem o brilho de Deus na sua vida, quem quer esse brilho para a sua vida cada vez mais? Vocês têm esse brilho, vocês têm esse poder, mas nós queremos mais amados, nós queremos ser mais cheios, mais cheios e mais cheios do seu poder e da sua unção e da sua glória nas nossas vidas, queremos experimentar milagres e libertação em nome de Jesus, fiquem de pé comigo nessa hora agora, se recebeu essa palavra no seu coração, dê um aplauso, louvor bem forte nessa hora, aleluia, glórias a Deus, aleluia, aleluia, e aí, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto